Maravilha, maravilha, é a numismática com os seus fatores diferenciados. Aqui nós temos a 10 centavos do ano de 2019, tiragem 82.944.000 unidades. Esse lado, lado reverso, linha de fundo, valor 10 centavos, no enxergo o ano, a bandeira e as 5 estrelas. Sempre atento aos detalhes diferenciados das suas moedas. Vamos conhecer o seu lado oposto. No anverso, nós temos o busto de Dom Pedro I sendo ladeado pelo Disco Brasil. Qual o valor dessa moeda sem erro de cunhagem? Vamos ao catálogo. De acordo com o nosso catálogo, a nossa moeda está custando 50 centavos para a MBC, 3 reais para o Soberba e 4 reais para o Estado de Conservação Flor de Cunha. Acabamos de conhecer detalhes da moeda sem erro de cunhagem e seus valores catalogados nos 3 estados de conservação. Agora nós vamos conhecer uma iguaria da nossa numismática. Sabemos que nós temos uma diversidade no fator erro de cunhagem. Podemos encontrar moeda com disco deslocado, disco cortado, núcleo vazado, moedas com defeitos reversos e também as matrizes de cunho duplicado. Pessoal, observa a posição desta peça, reverso para cima, vou dar um giro. Nesta posição vertical, observamos que a efígie de Dom Pedro I deslocou à direita. Essa moeda tem um defeito reverso horizontal à direita e agrega bons valores dentro da numismática. Vamos agora conhecer seus valores nos 3 estados de conservação. De acordo com o nosso catálogo, a nossa moeda está custando, com esse defeito reverso horizontal, 40 reais para MPC, muito bom estado de conservação, 80 reais para Soberba, a moeda que mantém 90% das suas características de cunhagem, e 160 reais para o estado de conservação flor de cunho genuína, que mantém 100% das suas características de cunhagem. Pessoal, vamos para o catálogo moedas com erros? Chegando no catálogo moedas com erros, nós temos outro defeito reverso invertido, é um defeito que ele tem um valor um pouco mais agregado, observem o valor da nossa moeda, 10 centavos 2019 com o reverso invertido, que é essa posição de cabeça para baixo, que está custando 120 reais. A nossa moeda foi catalogada 2019, reverso horizontal à direita, 50 reais. Maravilha, maravilha! As moedas com erros, dando um tempero especial à nossa numismática. Você que está chegando no canal pela primeira vez, vocês que nos acompanham, prazer, meu nome é Wellington Henrique, sejam todos bem-vindos a essa casa, vocês estão no canal Wellington Novos Colecionadores. Se você tem um conhecido, ainda que não conhece a numismática, faça um convite para ele, e se você chegou através desse convite, vou fazer outro para você. Seja um novo colecionador. Fiquem todos com Deus, saúde e paz, e até o próximo vídeo com novidades. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todas as nossas notificações, deixe aquele like para fortalecer, e vamos que vamos fazer esse canal atravessar fronteiras. Obrigado pelo carinho e pelo tempo dispensado. Saúde e paz! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto